Bom, vamos conversar com o nosso comentarista, Reinaldo Azevedo. Reinaldo gerou muita polêmica e teve muita repercussão. Aquela decisão sobre a qual a gente já conversou da segunda turma do Supremo ontem de excluir alguns trechos da Lava Jato referentes a dois processos contra o ex-presidente Lula, né? Tirou das mãos do juiz Sérgio Moro e a Procuradoria-Geral da República decidiu recorrer. Conto o que você acha de tudo isso, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, Amanda. Pois é, tá uma gritaria danada, né? Eu começo lembrando uma frase do Montesquieu, né? Montesquieu, o pensador do iluminismo, aquele que formulou as bases teóricas da chamada tripartição dos poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, cada um deles com a sua atribuição, porém convivendo de forma harmônica. O Montesquieu dizia o seguinte, as leis conservam a sua credibilidade não porque sejam justas necessariamente, mas porque são as leis. O que ele quer dizer com isso, desculpem, o que ele quer dizer com isso, Amanda, é o seguinte, sempre haverá quem conteste a qualidade da lei, a sua justeza. Agora, em particular numa democracia, a credibilidade da lei deriva do fato de ser lei. E se a gente não gosta dela, a gente muda, né? A Procuradoria-Geral da República diz que vai recorrer com embargos de declaração contra a decisão tomada pela segunda turma do Supremo por 3 a 2, que resolveu enviar para a Justiça Federal de São Paulo os trechos da delação da Udebrecht, né? Dos delatores da Udebrecht, que dizem respeito a dois processos contra o presidente Lula que estão com o Sérgio Moro. A saber, um processo investiga o tal sítio de Atibaia, né? Se houve ali dinheiro de empreiteiras e tal, e o outro processo, um apartamento contigo ao seu em São Bernardo, que seria de sua propriedade, porém, em nome de terceiros, e a compra de um terreno que abrigaria o Instituto Lula, mas que acabou não abrigando o Instituto Lula. Muito bem. Eu já expliquei aqui ontem e vou fazê-lo de novo. Sim, mas antes quero deixar claro. A Procuradoria tem o direito de recorrer. Recorrer é da lei. Que recorra. Agora, é preciso que haja calma e ponderação nessas coisas, e é preciso que se coloque sob controle procuradores destrambelhados que saem acusando o Supremo Tribunal Federal em absoluto desrespeito à lei. Porque, vou lembrar de novo, o juiz Sérgio Moro se tornou o juiz natural das questões que dizem respeito às fraudes na Petrobras. Tenham sido elas praticadas por petistas, PMDBistas, pepistas ou o que seja. Ele é o juiz natural dessas causas. Tudo que for fraude na Petrobras, ligado àquele esquema de transferência de recursos para partidos, vai para o Sérgio Moro, segundo um princípio do direito chamado prevenção. Depois vocês procurem na internet direitinho. Está certo? Eu estou aqui tratando de questão técnica. Eu não estou me colocando de um lado da gritaria ou do outro lado da gritaria. Não é? Essas delações da Odebrecht não dizem respeito à Petrobras. Eu lamento, de novo, tem gente falando um monte de coisa por aí sem ter lido o documento. Vai ler. Vai ler. Eu lembrei hoje, o programa de rádio, vou lembrar de novo. Eu era gordinho, de óculos, ruim de bola. Ninguém me queria no time. Era sempre o último a ser escolhido. Eu tinha que acontecer de algum jeito. Eu ia estudar, né? E depois aí os meninos viravam meus amigos porque pediam cola. Eu também não passava. É, é assim. Não é? Você tem que se estabelecer de algum jeito. Eu falo sobre o que eu li. Então tem de ler. Vai ler lá e não tem nada a ver com Petrobras. É por isso que não cabe ao juiz Sérgio Moro. Mas aí começou a gritaria. Ah, estão querendo soltar o Lula. Primeiro que com essas duas ações não tem como soltar o Lula. Isso é uma mentira. É coisa de quem ignora o funcionamento da lei, de novo. A opinião tem que estar qualificada e tem que estar sentada nos fatos. Senão a opinião vira cotovelo. Todo mundo tem. Orelha, todo mundo tem. Opinião, todo mundo tem. Agora tem que estar sentada no fato. Ah, vão querer soltar o Lula. É mentira. Com essas questões não dá pra soltar o Lula. Mas esse negócio vai pra São Paulo. O Ministério Público Federal em São Paulo vai pedir abertura de uma investigação. Pedindo abertura de uma investigação, e se se investigar vai ter um juiz. Aí sim, é claro que, entendo, os dois processos têm de sair do Moro e têm de ir pra São Paulo. Mas aquilo que se fez até agora não se perde. Ah, mas não pode ficar uma investigação em Curitiba e outra em São Paulo? Não. Porque aí incide num outro princípio jurídico, que também você procura depois aí. Chama bis in idem. Bis in idem. Bis é mesmo duas vezes. Idem é aquilo que você sabe o que é, quer dizer, igual. Duas vezes no igual. Ou seja, duas vezes a mesma coisa. Uma pessoa não pode ser investigada ou punida duas vezes pelo mesmo delito. Então é claro que não poderá haver duas investigações. Agora, fique claro pra você. É mentira, é conversa mole que se trata de uma ação contra a Lava Jato. A menos que só exista um juiz universal no Brasil chamado Sérgio Moro. E todos os outros juízes federais não passem de bananas. Será que é isso? Em Banânia só temos juízes bananas? Eu acho que não, né? Vamos ser mais respeitosos com os outros juízes também. E vamos seguir a lei. É o que eu recomendo. E eu recomendava Montesquieu lá atrás. Eu tô com Montesquieu. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite, até amanhã.